Deixe a sala da sua casa ainda mais linda, moderna e aconchegante com a linha Home da Capesberg. Moderno e versátil, perfeito para ser colocado na sua sala de estar, o painel Londres é ideal para você que quer deixar o seu cantinho do jeito que sempre sonhou. O charme desse painel fica evidente nos detalhes. Enquanto as linhas retas trazem modernidade ao móvel, o detalhe esculpido em cobogó e o LED sobre as prateleiras de vidro temperado deixam sua sala ainda mais linda e aconchegante. Além disso, o painel Londres também possui mais uma prateleira, uma gaveta e dois nichos, onde é possível você colocar o seu receptor de TV, home theater e itens decorativos de forma organizada. Com 1,50m de altura e 2m de largura, Para TVs de até 60 polegadas, ele é produzido nas cores Nogueira e Fendi, com detalhes geométricos na pintura, dando aquele toque ao móvel que só a Capesberg tem. Aproveite para combiná-lo com a linha de racks e sofás e deixe a sua sala ainda mais linda e completa. Porque com Capesberg é outra história!